Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com Estriorte, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. E nós conversamos também com José Antônio Mendonça, o Coelhão Pé de Vento, que ficou em segundo lugar na categoria de 50 a 59 anos. Ele agradeceu a TV Minas Brasil e a população paracatuense pelo apoio. José Antônio Mendonça Coelho está aqui agora com a medalha e com o troféu de segundo colocado na categoria de 50 a 59 anos de idade. Ele foi um dos representantes de Paracatu na meia-maratona que aconteceu nesse fim de semana no município de Unaí, um percurso de 21 quilômetros. Ele superou os seus próprios limites, honrou o nome de nossa cidade e agora apresenta à comunidade paracatuense o resultado dessa conquista. Coelhão Pé de Vento foi uma prova difícil, mas você conseguiu superar e trazer o troféu para a nossa cidade. Tenho que agradecer a Deus e agradecer as pessoas que me ajudam, que gostam do que eu faço e eu também gosto do que eu faço. Então eu estou aqui na luta para o Paracatu, lutei pelo primeiro, mas infelizmente eu vim de uma cirurgia e tal, então estou começando de novo. Peguei segundo, está legal, o próximo agora vai ser primeiro, não tem nada em vista, mas o próximo vai ser primeiro, porque agora os treinamentos vão ser duros, porque eu não desisto, entendeu? Tem muita coisa para frente ainda para mim. O tempo que eu gastei para trás com as coisas que não dava resultado, agora entrei no esporte, tem mais de 20 anos que eu estou no esporte e não vou desistir. Meia maratona das estradas, um percurso de 21 quilômetros, só estrada de chão, em meio a mata burros, em meio também a natureza, foi um percurso difícil? Um percurso daqueles que eu vou te falar com você, tinha de tudo, viu? Poeira, poeira demais da conta, então aquilo ali foi uma corrida de superação mesmo, então eu gostei, foi um percurso legal, eu achei bom, se tiver mais uma eu vou, se tiver mais outra eu vou, então eu estou de dentro para não sair. Foi um percurso cabuloso, mas eu consegui. Qual foi o seu tempo? Meu tempo foi uma hora e meia. Ele recebeu o apoio aqui da TV Minas Brasil e também da comunidade paracatuense, ou seja, para Coelhão Pé de Vento participar dessa prova, foi necessário que parceiros ajudassem ele, está aqui, então de uma certa forma também uma prestação de contas, que parceiros que assinaram essa lista, que ele saiu percorrendo aí no comércio, nas residências, né? Alguns amigos aqui assinaram a lista, contribuíram com o que puderam e graças a isso ele conseguiu arrecadar um bom montante que deu para pagar a inscrição e também fazer alimentação e participar dessa prova, né? Você só tem que agradecer a comunidade, né Coelhão? É, eles nunca me deixaram, né? Nunca me deixaram na mão, então estão vendo o resultado aqui e eu também não deixei na mão. E todas é assim, não precisa ficar desconfiado de mim, porque é o seguinte, eu estou na luta e eu quero mais além ainda, quero a São Silvestre ainda. Eu não vou com esse sonho para cima, eu quero ir na São Silvestre. E eu conto com a ajuda das empresas em Paracatu e de qualquer pessoa que puder ajudar. Parabéns pela conquista. Muito obrigado e abençoa a todos. Deus abençoa a todo mundo.